O que é o Vídeo? Você que não é, você que gosta, não é um grande fã de vinho branco, mas gosta pro verão, aqui um Nero Vodávola é sempre uma boa pedida. Cecília, você tem um solo vulcânico, você tem um vinho mais mineral, é um vinho mais equilibrado, normalmente a gente tá falando de uma região mais fria, que é a Umbro, uma região montanhosa do centro da Itália. Agora a gente tá falando de uma ilha, a gente conhece basicamente o Etna ali, ali perto. Eu não sei, agora vou ficar devendo a que região exatamente é esse, Nero Vodávola, Castellani aqui. Mas normalmente a Cecília é um solo vulcânico um pouquinho mais árido, não tão fértil que nem o centro da Itália ou a Toscana, que a gente também citou aqui por causa que o outro vinho tinha Sangiovese. Hum, realmente é um vinho mais fraco, mais fraco não, diz que mais suave, não tão intenso. Ele tem uma fruta bem leve e jovem, e uma cor, na cor ele é um pouco mais acentuado, ele não é tão alcoólico, então não aguenta tanto, vinho pra se tomar legeiro, um vinho que não aguenta tanto, é, tanto peso assim. Hum, hum. Tava comentando comigo, meu, uma coisa bacana dos vinhos, tem um açúcar residual também um pouco maior. Como o mundo vinho, é um mundo vivo o vinho, são dois vinhos italianos, mas um completamente diferente do outro. Tá certo que são regiões um pouco afastadas ali, a gente não vai pensar da Úmbria até a Sicília, deve dar seus mil quilômetros ali, até um pouco menos. E isso aqui, até um peixe mais pesado vai bem isso aqui, um fruto do mar, um gosto um pouco, uma ostra. Uma ostra nem tanto, mas um peixe um pouquinho mais gorduroso, isso aqui vai ficar muito bem. Até com o salmão vai combinar muito bem, pessoal. Aí tem a dica castelana em 2017, um vinho novo, um vinho pra se tomar legeiro, um neuromaro da Sicília. Vai mais uma dicazinha de hoje, um grande abraço pra vocês, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.